Se eu chegar aqui no Caique, Caique, de repente, a equipe vem pegando, toma um gobobo, principalmente no primeiro tempo. É, o professor já veio falando, né, jogar com esses caras aqui em casa é difícil, e a gente não impôs o nosso futebol no primeiro tempo, acabou tomando dois gols, voltamos o segundo tempo mais ligado, você vai ver que o jogo já foi diferente, conseguimos fazer um gol no final, tentamos buscar um empate, mas não conseguimos, é isso aí, vai levantar a cabeça e, domingo, tem mais um jogo aí, e futebol é isso aí, se não faz, toma e tem que aproveitar e matar as oportunidades. Bom, tá bom, aliás, sua renovação contratual, essa semana fecha? Não, essa semana eu tô no meu empresário, né, é o Google, é o Rick, é, a gente tem uma reunião quarta-feira, não quero ficar me ligando, mas muita renovação, assim, ficar falando em renovação, me desgaste do que a renovação, porque que coisa do meu empresário, eu só quero saber de jogar, tá bom? Mas, é, quarta-feira, uma hora que se resolva, logo isso aí, pra acabar essa agonia de toda hora renovação, a renovação fica meio chata, né, desgasta, né, desgasta muito, e eu não tô ligando mais pra isso, né, eu tô deixando o meu empresário. Tá bom, um abraço, boa sorte, vai, Caio. É, quarta-feira, vai, Caio. É, quarta-feira, vai, Caio. Evo, Evo, vitória meu amor!